Você sabia que os cursos universitários passam por uma avaliação de qualidade? Estamos falando do ENAD, uma ferramenta essencial para medir a qualidade dos cursos oferecido pelas instituições de ensino superior em todo o país, tanto públicas quanto particulares. Bom, o ENAD é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Ele é feito todo ano, nem todos os cursos participam todo ano. Ele é um exame trienal, significa que os cursos passam de 3 em 3 anos por ele. Ele serve para poder avaliar o desempenho estudantil das instituições de ensino superior. É uma prova que consiste em questões discursivas e objetivas, tanto da área específica do curso quanto da área geral. A prova é muito importante para as instituições de ensino, já que as notas influenciam na sua reputação e apontam pontos que podem ser melhorados. Ele faz essa verificação, de fato, do que está sendo aprendido com o que é proposto a se aprender em sala de aula. Isso tudo volta para a instituição, a gente faz um mapeamento disso tudo, entrega para cada curso de graduação um relatório contendo todos os resultados e pontos que podem melhorar ou os pontos fortes que podem ser mais fortalecidos ainda. O exame é obrigatório para os estudantes convocados, que são aqueles que já completaram mais de 80% da graduação no ano em que o curso vai prestar o Enad. Existe uma normativa, que é uma lei federal, que determina que os alunos que forem convocados ao Enad não participarem, eles infelizmente ficam retidos na universidade por um tempo até que eles consigam colar grau. Este ano, mais de 1.200 estudantes da UFIS estão habilitados a realizar a prova, que será aplicada no dia 26 de novembro. Saiba mais em enad.ufis.br